Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos ouvintes, nossos internautas, a vocês presentes aqui nos prestigiando. É um prazer poder estar aqui nesta noite. Uma satisfação, uma gratidão muito grande, uma responsabilidade muito grande. Nós vamos pedir por esta noite a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos guie no doente, que nos intua na palavra, na transmissão da mensagem edificante. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga, que nos guia, que nos conforta, nos orienta. Agradecer o dia que nós tivemos, essa chuva, agradecer a paz que reina aqui. Nós vamos pedir que tenhamos aí uma noite tranquila, uma mensagem edificante, que possamos saírem daqui um pouco melhor do que nós vamos fazer a nossa casa. Então, com a graça de Deus, com a previsão de Jesus, nós vamos iniciar mais essa atividade em nossa casa. É sensível. Na semana passada, a nossa amiga Vitória nos trouxe como tema Morri. E agora, a gente vai tentar dar uma continuidade a esse tema que ela nos propôs, porque a morte ela é física e nós continuamos vivos. Isso nós temos que ter a certeza. Então, já que nós continuamos vivos, nós vamos recomeçar no plano espiritual, vamos recomeçar a nossa trajetória em busca do progresso, da melhoria no dia. Bom, quando nós partimos, retorno à paz espiritual, ao tomarmos consciência, de quem nós somos, do que fizemos, de bom, de ruim, dos nossos acertos, dos nossos erros, da última geração, nós vamos iniciar todo aquele processo reencarnado. A gente vai passar uma fase de adaptação, nós vamos começar outra vez a pensar a próxima oportunidade que teremos para reencarnarmos e continuarmos com o nosso aprendizado. Então, eu gostaria de iniciar a nossa fala com um trecho do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, uma das obras do Código Penal da Vida Futura. Então, nesse livro, Kardec nos diz o seguinte, o erro, ele é seguido por três etapas. Etapa um, o arrependimento, etapa dois, a expiação, etapa três, a reparação do erro. Então, nessa fase do arrependimento, o arrependimento, ele pode ser sincero ou não. Então, aí eu me arrependi, não deveria ter brigado com tal pessoa. Tá bom. Ah, mas ela merecia. Eu me arrependi, não ter brigado com a pessoa. Ela não deveria ter brigado, mas bem que ela merecia. Então, não é um arrependimento sincero. A gente ainda busca justificar os nossos atos, sejam eles bons, sejam eles ruins, mas a gente tenta sempre justificar o porquê que nós fizemos isso com o arrependimento. Ela mereceu ou não mereceu? Não somos nós que temos que julgar isso, se ela merecia ou se ela não merecia. Pode ocorrer o arrependimento quando nós estamos encarnados ainda ou somente depois de desencarnarmos. Então, se nós lembrarmos das palavras de Jesus, Jesus, o reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Então, fiz algo hoje. Amanhã eu me arrependi. Qual a minha obrigação? Ir lá e reparar o erro que eu cometi. Ah, mas é difícil. Bom, se é difícil ou não, nós vamos ter que, de uma maneira ou outra, uma hora ou outra, nós vamos ter que fazer isso. Não tem como você errar e simplesmente não reparar esse erro. É preferível que a gente já repare agora e deixar para depois. Porque é igual uma erva da minha. Ele vai crescer. Vai chegar num ponto que vai dar um tamanho que muitas vezes a gente não vai conseguir reparar uma vez só. Vai precisar de várias encarnações. A expiação é a base do aprendizado. Essa é uma opinião que eu tenho, muito que eu já li. Eu vejo que a expiação, ela nos ensina. Por quê? Porque você passa pela situação sem ter a real noção do porquê que você está passando e você se sente mal, muitas vezes, de ver algumas coisas e falar, nossa, por que está acontecendo isso? Por que acontece aquilo? Aí a gente vai aprendendo, nossa, realmente é ruim. Eu vou dar um exemplo legal. Vamos supor que tenha um pai e um filho. E esse filho, no sábado à noite, fala assim para o pai, pai, vai, 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 vai lá, vai. Pai, cuidado, tudo é ele. Todos aqueles recadinhos que nós, pais, damos para os nossos filhos também. Mas o que acontece? Ele pode até não beber, mas outros bebem. E sai uma briga no meio da festa e esse filho acaba sendo agredido por uma pessoa ou por outras pessoas e acaba sofrendo uma consequência que está lá no hospital. Esse pai, por mais doloroso que ele seja, esse pai está lá, ao lado da cama do filho, vendo o filho passar por aquilo. O pai não sofre? O pai está sofrendo. Muito. Então, quando você vê, muitas vezes, uma pessoa de perto de você, passando por uma situação que você não entende por que ela está passando, você está expirando o passar daquilo. Você tem que passar daquilo. O acaso não existe. Se a gente acreditar, ah, o filho apanhou na briga lá, porque tinha que acontecer. Não, não é bem assim. Então, muitas vezes a gente expia as nossas faltas nos outros, na nossa vida em volta. Então, a extensão, eu falo que é a fase do aprendizado, porque na expiação a gente adquire a verdadeira noção da extensão do nosso filho. Então, um patrão, por exemplo, que manda o funcionário embora, que vai ter um erro lá, quebrou, caiu um negócio lá, quebrou. E esse patrão fica bravo com o funcionário, humilha ele na frente de todo mundo, manda ele embora, esse empregado sai de lá, triste, cabisbaixo, desiludido, aí acha que a vida não tem sentido para nada, vai lá e se mata. Então, qual é a extensão do erro que nós cometemos? Muitas vezes nós não temos essa noção. Quando você faz um erro, às vezes você está atingindo diretamente terceiras, quartas pessoas e você não imaginava. Quando eu andava o funcionário embora, por exemplo, esse patrão está atingindo os filhos desse empregado. Muitas vezes vão passar por necessidades. Vai estar atingindo, às vezes, os pais, como sabe se esse empregado cuida de pais, de pós. Então, a gente precisa ter a noção. Então, na fase da expiação, quando a gente passa pela expiação, a gente tem a real noção, a dimensão daquilo que nós fizemos. aí vem a fase da reparação. Na expiação, a gente adquire a força necessária, a consciência, a gente fala assim, eu tenho que passar por isso. não importa o que possa acontecer. Eu tenho que passar por isso e eu vou passar por isso. Então, você, às vezes, passa por uma vida aqui, várias expiações. Quando nós retornamos, vai para o plano espiritual, a gente fala, nossa, olha o que eu vivi, eu realmente errei, eu já tinha me arrependido, agora eu tive a noção realmente daquilo que eu fiz. Então, eu vou para uma nova existência, para uma nova passagem pelo plano terrestre, para o aprendizado que é a aprovação. Realmente, reparar o erro que eu fiz. E a reparação, né? Essa reparação, as provas, esse preparado. Então, a gente vai falar hoje de provas, provas e expiações. Então, vem a terceira fase, que é justamente das provas reparadas. Já me arrependido, eu expiei, vi a dimensão que eu fiz, vi o estrago que eu fiz, agora eu vou reparar. um buracão lá, que eu tenho que tampar aquele buraco. Eu vou reparar tudo aquilo que eu fiz. Então, um exemplo, assim, de provas reparadoras, né? Eu passei a ferro de um sócio, na vida passada, enganei, enchei na miséria, peguei tudo o que eu quero. Nessa, eu venho, eu vou espiar isso. Então, vou ter uma empresa, prezeiro, né? E vou ter um sócio, e meu sócio vai passar perto de mim. Aí eu vou parar, eu falo, nossa, que ruim. Puxa vida, o sócio fez isso comigo, não tinha se viu. Mas é expiação que nós temos que passar. E nessa expiação, quando eu voltar lá, eu vou parar no espiritual outra vez, e eu vou falar, nossa, olha, olha a dimensão, como eu fui naquela vida passada, e eu passei a perna nele, eu deixei ele na miséria, deixei a mulher dele na miséria, deixei os filhos dele na miséria. Agora, eu vou reparar esse erro. Enganei a minha mulher, várias encarnações, às vezes eu venho em várias encarnações como homem, e sexo masculino, infelizmente, a gente vem numa sociedade muito machista, numa oportunidade ou outra passada, eu fiz, traia a mulher, que era minha esposa na época, essa, eu venho, tem passado isso. A gente tem que ter a certeza do quanto é ruim. somente passando por isso, é que eu vou falar assim, nossa, é ruim, pelo amor de Deus, nunca mais eu quero fazer isso. E a gente, então, se prepara para essas provas que vão nos redimir dos erros que nós fizemos. então, nós nos arrependemos, a gente vem e expia, a gente aprende, dimensiona o nosso erro, dependendo do nosso erro, uma encarnação só a gente não consegue, dependendo da extensão do nosso erro, nós estamos mal para tanta gente, que uma encarnação só a gente não consegue. de repente a gente fez mal com a população inteira, vou conseguir me redimir com todo mundo numa só mal, de parte de várias encarnações, para que a gente possa se redimir do erro que nós fizemos. Então, a todo momento nós estamos vivendo e a todo momento nós estamos sentindo. Nós temos aqui provas e expiações, porque esse é o mundo que nós estamos. Nós não estamos aqui, estamos indo a caminho de um mundo de regeneração. Ó, beleza. Então, nunca tem mais prova de expiação. Não é isso não. Vamos ter provas, expiações no mundo de regeneração. Mas, a maneira como nós vamos passar essas provações, essas expiações, é que será diferente. O mendigo na rua, hoje, muitas vezes, ele é humilhado. O mendigo na rua, no mundo de regeneração, ele é amparado pela sociedade, não humilhado. Haverão pobres e ricos, haverão pobres e ricos, mas o patrão será mais honesto, será mais cordial para a nossa sociedade. ele vai dividir um pouco mais o seu grupo de uma forma mais humanitária. Os empregados terão mais dignidade para sustentar as suas famílias. no mundo de regeneração. É isso. Nos traz um alento para aquilo que nós temos que passar. Nós estamos a caminho inteiro. Então, basicamente, a diferença entre expiação e prova é a prova, ela é vivida. Você sente, você fala assim, não, eu vou passar por isso, você vai sentir na pele, realmente, na sua pele, aquilo que você fez. Você vai reparar o seu erro. A expiação, ela é sentida. Você está lá, você está aprendendo, você está vendo, está acontecendo em cima do mundo, espiando. Você está espiando, você está olhando, você está vendo, você está sentindo o que está acontecendo. E isso está te interiorizando. Você possa aprender e ter a força necessária para poder reparar. Então, a passagem do livro Consolador diz assim, aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho. Nos mostra o caminho onde eu devo agir, como eu devo agir para poder reparar. é a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A partir do momento que a gente trabalha, a partir do momento que a gente faz a coisa para que dê certo realmente, a partir do momento que a gente bota na cabeça assim, não, eu vou fazer, eu vou lá, eu estou crescendo espiritualmente, oralmente, de toda a minha evolução espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete. Então, aqui, o livro Consolador, ele nos fala, as provas basicamente nós escolhemos, basicamente. Expiações não são impostas. Então, eu estou lá no plano espiritual, vamos voltar lá no comecinho, lá, estou lá no plano espiritual, estou me preparando para uma nova encadação. Eu sei tudo que eu fiz, olha lá, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei as minhas provas que eu tenho que passar. Mas, eu posso passar por todas elas? Então, eu fiz mal a um monte de gente, eu quero uma encadação para fazer o bem para todo mundo. Aí, a espiritualidade fala assim para você, vai devagar, vai com calma, você não vai dar conta. Sabe aquela história de você estar lá em cima e você fala assim, eu quero vir pobre, doente, sem perda, sem risco, a espiritualidade fala, você não vai vencer isso, O problema é isso que você está pedindo. Tem que ir devagar, tem que ir com calma, então, escolhe uma ou outra, você acha que você vai dar conta e vamos preparar a sua encarnação. E a nossa encarnação é recheada dessas expiações. Nós temos o esquecimento de passar, mas ela vem recheada dessas expiações. Então, muitas vezes, você está aqui, você tem que reparar que você foi um pai relato. Eu falo, eu costumo falar na, quando eu faço uma palestra ou assim, eu falo assim, que nós não precisamos sair do nosso âmbito familiar para que nós encontremos as nossas provas, as nossas expiações, para que se inscreverem e passarem. Nós não precisamos. Ah, mas eu quero ser presidente da república. Não. Seja um líder comunitário. A gente precisa ter essa dimensão. Então, a gente vem, muitas vezes, para ser só um pai. Cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, levar o casamento até o final, com dificuldade, com luta, com sacrifício. Às vezes, nós estamos aqui somente para isso. Não temos grandes provas, grandes, não, não temos, não. E, muitas vezes, nós erramos novamente numa prova tão simples que é ter carinho para os filhos, pela esposa, até a família. então, a gente vem para lutar, essa é a nossa prova. Aí, na nossa vida, vem os recheios, que são as expiações. Então, você está lá, você está com luta, com sacrifício, aí você, muitas vezes, vê, talvez, um filho doente, um filho passar com necessidades. Você vê, muitas vezes, um irmão passar com necessidade, um pai, uma mãe doente, você tem que cuidar. Aí, você vem para isso? Às vezes, não. Mas, isso é o recheio. Se numa vida passada, você for um bom marido, por que você seria um bom filho? Já mostrou que a sua moral era muito legal. Então, além de ter sido um mau marido, um pai relapso, você pode ter sido um filho ruim. Então, você vem hoje para falar assim, eu vou manter a minha família. Beleza. Com os déficits passados, talvez, com a esposa, com quem você está se unindo hoje, com os filhos, né? Mas, aí, vem uma doença do pai e da mãe, por exemplo, você tem que cuidar deles. É um recheio que, muitas vezes, você não estava programando para você. E a gente passa por isso. Esses recheios, essas imposições, pai, eu escolhi isso? Não. É colocado aqui como imposição. Por quê? Porque a espiritualidade faz. Nós podemos enfrentar isso com ele. Para testá-lo realmente, se é isso que ele quer. Olha, ele está indo em um caminho bom, aguenta um pouquinho mais. Vamos colocar mais uma dificuldadezinha na vida dele lá, porque ele aguenta. Ele está aguentando, ele está indo. Então, vem essas expiações, muitas vezes, né? Às vezes, no final da vida, é uma expiação. Não sabe o que está sendo ali programado para o seu final de vida, não é? Há um grande encanto de pensamento ao avaliar as situações pelas quais nós estamos vivendo ou sentindo. Então, muitas vezes, a gente fala assim, ah, vem com a doença. Ah, é uma prova que eu tenho que passar. Cansa de intestino, vamos supor. uma prova que eu tenho que passar, eu tenho que passar e fiz qualquer coisa. Você não sabe. Tem esquecimentos de passar, Bela? Tem. A gente não sabe. Às vezes, essa doença é uma expiação para você. Não estava nem programado, mas você está lá, espiritualidade, mas olha, fragmentando, vamos não mandar mais um negócio para sentir mais esse técnico ou a próxima informação de menos. Tem. Tem. Se você quiser, tem, se você quiser, não pode passar a essa informação. É isso que eu vou falar agora. Aqui, ó. Digo isso porque nós, quando somos atingidos por algo que teoricamente, teoricamente, não tem explicação e considerar, consideramos ser uma injustiça, muitas vezes, nós nos revoltamos. A grande maioria da vida, a gente se rebota. Puxa vida, só fiz o bem, o bem, o bem, chega ao final da vida e acontece isso. Nossa, trabalhei, 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 juntou um pouquinho de dinheiro para o trabalho. Culpa Deus. Culpa o próximo, você, você não culpa. a mim, eu não vou culpar, mas eu vou culpar o meu caso. É sempre desse jeito. Então, a história do Chico Xavier, que legal, essas histórias dele, tinha uma pessoa que era atuante no centro, do lado dele, estava bastante, ele ali, um dia, essa pessoa tinha um escritório de contabilidade. E essa pessoa chegou lá à noite, ficava esbarro, triste, aí, pô, o que aconteceu, não lembro o nome dele, mas, o que aconteceu? Ah, essa noite, entraram lá no meu escritório, roubaram, fez o armário, não se contentaram em roubar, destruíram tudo, quebraram as mortes, quebraram as marcas, os conflores, o que fez, não conseguiu levar, eles quebraram. E ele estava triste, estava chateado, porque, o patrimônio dele, né? O Chico abraçou ele, ficou lá passado o tempo, aí abriu, assim, os braços, e falou assim, pô, fulano, é muito bom devolver. O Chico, falar isso, para ele, o Chico sabe, o que estava falando? que a gente não tem, muitas, quase nunca, eu falo que quase nunca, nós temos a dimensão, realmente, do porquê, que nós estamos passando por aqui. Nós não temos, muitas pessoas, no final de vida, 60, 70 anos de idade, agora eu vou descansar, eu reverso, financeiro, acontece alguma coisa, passa pelas dificuldades aí, financeiras, familiares, né? Quantas pessoas, depois de uma vida de luta, de sacrifício, aí vem, algo, faz ele pensar. Muitas vezes, a gente se revolta. vocês acham que, uma doença, seria uma prova, ou uma expiação? Será que nós podemos dizer, que uma doença, ser, afirmar, né? Vamos afirmar, com essa doença, que eu estou passando, é uma prova, que eu tenho que passar. Será que nós podemos? Será que nós podemos afirmar, que é uma expiação somente? Olha, vivemos aqui, porque, eu fiz algo, com a vida passada, e eu estou espiando nisso aí, será que nós temos como saber? E a fome, a miséria, o abandono, tudo isso, a gente não tem como saber, se seria uma prova, escolhida por nós, lá no plano espiritual, ou se é uma expiação, que a gente está sendo mandada agora, vai nos testar, realmente, se nós temos a força necessária para vencer isso daí. A gente não tem essa noção. São tantas situações que nós vivemos no dia a dia, são tantas emoções, que sentimos que, para sabermos se estamos passando por uma prova, ou uma expiação, nós precisamos de dados que muitas vezes nós não temos no momento. e é justamente o esquecimento do passado. Porque se nós não tivéssemos esse esquecimento do passado, você ia falar assim, ah, eu tenho certeza, estou lembrando, estou passando por isso, porque eu fiz tal coisa. Então, estou passando. é meritório. Será que eu realmente estou aceitando aquela expiação, aquela prova, mas de uma maneira assim, reconciliadora, comigo mesmo? Será que eu estou aceitando? Ou se eu não tiver uma coisa, vou passar isso aqui, porque eu tenho que passar, e depois acabou. A gente tem que ter essa ideia de que o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, é para aprendermos. Porque se não, se simplesmente passar por passado, o mérito da vitória, da aprendizado, nós não vamos ter. o esquecimento do passado nessa hora entra como um fator decisivo da avaliação do grau do mérito de nossas pessoas. Agora, eu vou viver e eu vou ter o mérito disso que eu estou vivendo. Vou passar por isso, sem saber o porquê, mas aceitando, colocando a nossa fé, a fé não é acreditar, é confiar, confiar, confiando em Deus, que é um Deus de amor, de justiça, de bondade, que está me mandando isso, mas é para algum aprendizado meu, que eu tenha a certeza de que isso está vindo para me melhorar. E enfrentar isso de uma maneira leve, de uma maneira feliz. Mas, como é que eu vou ter alegria diante de uma doença? Olha, você pode até não sair pulando da alegria vitalizada, mas também não se deixa abater. Continua a viver enquanto você puder, enquanto você tiver força, continua a viver. O Emmanuel, o Divaldo, conta uma palestra dele e o médico disse para ele assim, Divaldo, você tem dois meses de vida. Você não pode fazer nada, você tem que ficar quieto, porque se você ficar andando de um lado para o outro, você vai, duas semanas você vai embora. Aí, Divaldo estava parado lá, veio a mentora espiritual dele, o plano, e ela disse para ele, Divaldo, vamos, você não trabalha lá. Não, eu não vou hoje. O que você não vai? o médico falou para mim, eu tenho máximo 60 dias. Eu não posso ficar aí andando muito, eu não posso. Ela falou assim, é preferível que você morra trabalhando hoje à noite do que ficar quieto, parado, aqui, 60 dias nativo, sem parar. Ele foi. Ele conta que, acho que seis ou oito meses depois, ele foi no velório do médico desenhado aí. Ele está aí, o Chico aumentando de pariu, trabalhando, hein? O Chico Xavier tem muita história de isso também. Com todas as dificuldades que ele tinha, o Chico não se deixaram. Ah, nós temos que ser bom o Chico. O Chico tem que ser uma luz. Lá na frente, lá. Nós não somos um Chico Xavier, mas nós temos que nos espelhar nas atitudes deles, para que possam basear a nossa atitude. Então, apareceu essa doença, apareceu esse reverso financeiro, apareceu enfrentar cabeça erguida, vamos olhar na fé e falar com aqui, vamos embora. Ah, eu tenho medo da morte, eu tenho medo da morte. Continuamos isso. Tindou no plano material, continua no plano espiritual. Essa é a mensagem consoladora do Espiritismo. Continua, a vida continua. Mas acreditar que essa ou aquela situação neste grau maior ou menor, seja um destino que não podemos fugir de nenhuma maneira, seria acreditar num Deus rancoroso, num Deus vingativo, seria acreditar num Deus cruel. Deus nos concedeu livre arbítrio. e o livre arbítrio desempenha um papel fundamental, tanto na causa quanto no efeito. Então, nós erramos porque nós decidimos errar. O erro fui eu quem quis errar. Briguei com fulano, briguei com pessoa, traí a pessoa, roubei a pessoa, fiz alguma coisa contra alguém, foi escolha minha. Eu tinha duas escolhas, fazer e não fazer. Deixe de fazer. Lembra o que eu falei? Ah, mas ele merecia. Então, eu me justifiquei de que ele merecia, fui lá e fiz. É o meu livre arbítrio que me fez errar. É o meu livre arbítrio que vai me fazer arrepender, espiar, e reparar. A partir do momento que eu decidi, tenho essa liberdade de fazer então, agora, eu vou botar a casa em ordem. Dessa forma, uma expiação ou uma prova podem ser amenizadas ou agravadas de acordo com o nosso merecimento ou com o nosso comprometimento. então, vou fazer uma suposição. Tem uma pessoa que às vezes vem passar por uma determinada pressa lá para os 40, 50 anos de idade. Só que essa pessoa, uma pessoa boa, nessa vida está fazendo tudo certinho, feitinho, uma pessoa ativa, uma pessoa que trabalha em prol, do seu próximo, da família. muitas vezes, às vezes, a prova e a boa expiação que ele tem que passar é prorrogada um pouco. Então, ah, teria que perder um braço, às vezes perde um dedo somente. Às vezes teria que passar por uma doença aos 40 anos de idade para passar no setembro, no finalzinho. Tem que passar. É a dor física, é uma prova. Lembra? Olha aí. A prova, ela é vivida. Teria que viver aquilo, estava dentro da programação, mas muitas vezes é deixada no final. Foi amenizada. Muitas vezes também é gravada. Ah, eu estou devendo, era para pagar tal coisa, eu não chego para a vida minha, piora a minha situação. Então, não era, eu teria que às vezes passar por uma situação que cerceasse o meu, minha liberdade de ir e vir. Eu ia ficar meio preso, meio recluso para poder domar as minhas atitudes, mas eu continuo a errar, 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 aí o que acontece? Eu acabo cometendo algum delito que põe na cadeia. Então, agrava muitas vezes a minha situação. Então, às vezes uma doença teria que vir de forma leve, mas eu errei tanto nessa vida, dividi fumei tanto, e aí vem uma doença, vem um câncer, avassalador, já faz, acontece, a pessoa já desencarna e vai embora rapidinho. Não era para ele desencarnar agora. Era para desencarnar isso com 70 anos. Você teria que passar por aquela doença por 30 anos, teria que aprender por esses 30 anos. Mas ele errou tanto nessa vida que vem já vai embora, nossa. Vai começar tudo outra vez. Então, há pessoas que, por merecimento, têm suas provas ou expiações organizadas até o momento conselhadas para depois. Tem muita gente que acontece disso. Eu só passei por isso. Então, foi eu. Eu tive o momento de quinta-feira santa, trabalhei até o ano, para casa eu fico enxergando a parte escura. Para isso, eu falei para o gente que não consegue? Então, sério, voltei para casa e falei que eu fiz bom, vamos tentar o dourinho para pegar o dourinho dessa situação que acontece para tirar o do caso. Aí, na sensação teve, eu acordei um pouco mais mais e eu tive que não ficar a estar pior, já da torcida ou da maior. Entrei lá no hospital na residência meio-dia, hora das trocas de contato. Aí, enfermei a esperança novamente e antes de estar chegando ele estava eu que acompanhei meu filho ele falou assim cara eu estava com viagem para casa e eu falei para minha esposa que eu não ia porque alguém ia que ele que ele estava vendo que tem uma hora passava dele que deu a guia de internação e essa conta as quatro aí cheguei lá às quatro horas foi feito um pouco dela não assistiu outro pouco estava em cima do armário dentro toda para que terminou ele foi sucesso o maior movimento médico para mim aí no sábado eu voltei fiz o resto das aplicações de laser que eu tinha que fazer para que nasce perdido e ele disse agora por 30 dias você vai ficar repousando mas eu não podia repousar 30 dias para pagar mas eu não tinha que trabalhar quando eu voltei no centro o pai João falou para mim era para você ter perdido pelo que você fez no passado como você tem crescimento então foi aliviado isso é muito comum é que a gente não para para analisar caso a caso a gente não para para analisar mas isso é mais comum do que a gente pensa são 8 bilhões de pessoas encargadas a que diferencia o mundo o mundo de expiações e provas no Evangelho do Espiritismo diz assim que a predominância do mal o mundo de expiações e provas tem a predominância do mal no mundo de regeneração já a predominância do bem então só tem gente bom aqui não 99% das pessoas são rios são trabalhadoras são gente boa poucas pessoas que saem matando os outros aí que saem roubando a grande maioria é gente então existe muito disso muito a minha mãe eu não só percebi isso porque a minha mãe a minha mãe ela operou de coração com setenta setenta e sete anos ela fez uma cirurgia que abriu tudo aqui tirou o coração pra fora botou tudo pra dentro costurou setenta e tantos homens sabe o que ela faz hoje ela tem oitenta e três ela tem oitenta e três vai fazer agora cuida do meu pai que tem rosaio que tem seis anos aí fala a espiritualidade agiu 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 porque ela tinha que estar presente pra auxiliar do meu pai você faz sessenta anos de casar se casar em sessenta e três vai fazer cinquenta e três e cinquenta e oito anos de casar então ela tinha que passar por isso e tinha que ajudar o meu pai então minha mãe teve uma moratória isso é o que eu acredito analisando vendo conhecendo as pessoas como elas são boas como elas são boas no caso da minha mãe tanto bem que eu fiz espiritualidade com certeza ela age a nossa e é isso gente expiações e provas todo mundo tem ninguém foge ninguém está aqui a passeio ninguém está aqui pra viver uma vida tranquila em paz não mas o sofrimento é escolha nossa você pode passar pelas dificuldades que foram mas sofrer o nosso problema é escolha nossa isso é uma verdade porque a gente encontra pessoas na rua que não tem um teto que não tem nada que carrega sua casa nas costas e são pessoas alegres quando a pessoa você bate paro das pessoas da comida vocês levam o alimento das pessoas e tem pessoas que não ficam reclamando julgando brigando estão na rua mas estão no tempo estão felizes estão dentro das possibilidades elas mas não sofrem aliás é muito difícil você ver algum orador de rua que é 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 a gente um a vida o sistema a condição social o local que nós estamos Deus esquece de mim a gente culpa a gente busca um culpado a gente não olha e fala olha eu tenho que passar com isso e agradecer para estar passando com isso eu sempre falo assim que tipo de Deus é o teu Deus negativo Deus cruel ou Deus de amor e vontade quem acredita num Deus de amor e bondade tem que acreditar que o que ele manda para você é por amor e bondade não esquece ele não nos quer amor então para finalizar tem um trecho da revista espírita de 1863 que fala assim as misérias deste mundo são pois expiações pelo seu lado efetivo e material as expiações são pelo lado efetivo porque efetivo porque ali nós estamos aprendendo há uma efetividade você passa você aprende alguma coisa que prova ela te ensina aquela situação te ensina alguma coisa e as provas pelas suas consequências morais por que consequências morais porque você fala assim não eu vou passar por isso eu vou assumir eu vou vencer quando você vence a prova que você passa você sai melhor moralmente melhor qualquer que seja o nome que se lhes dê o resultado deve ser o mesmo a melhoria expiação prova interesse veio está aqui nós estamos passando nós estamos vivendo isso é para nos melhorarmos em presença de um objetivo tão importante seria o Eril fazer uma questão de princípio de uma questão de palavra isso provaria que se liga mais importância às palavras do que à coisa então quando a gente quer justificar darmos uma prova darmos uma expiação que não está mais preocupado com a língua portuguesa que propriamente em passar por aquilo com qualidade de aprendizado então meus amigos o que eu tinha para vocês o que eu preparei para vocês essa noite foi isso eu espero sinceramente que a gente consiga ter essa visão essa visão de Deus de Deus de amor de Deus de bondade quando a gente passar por alguma coisa quando a gente ver alguém passar que nós sejamos ali naquele momento um instrumento de Deus para poder melhorar a vida do próximo tem que ser com uma palavra somente ah é um doente está lá está cantando o que você pode fazer por ele você faz uma palavra que a gente seja esse instrumento tanto para o próximo quanto para nós nós possamos nos melhorar também olha estou passando isso eu vou passar com qualidade lembra aquela história do avião da turbulência o Chico estava lá ele começou a se desesperar o Emmanuel pode ah vamos morrer porque todo mundo vai agora volta ah mas está todo mundo gritando ó mantenha a ordem aí quer passar sofrer com qualidade honra honra a tua educação e assim que nós temos que ser porque se você pode ficar doente você pode contaminar toda a tua família nós não podemos fazer isso você as vezes na tua situação você se coloca tão embaixo você perde todo o medo nós temos que tomar cuidado nessa internação nós não viemos rico não viemos estamos aí mediando abaixo um pouco trabalhando com dificuldade nós temos que agradecer sempre fala assim ó dinheiro não sobra mas eu tenho um teto que me abri não me falta alimento em casa bem ou mal eu tenho saúde eu tenho trabalho eu vou trabalhar quantos pais de família não saiam para dar sustento na sua família então eu tenho muito mas muito muito mais para agradecer e se eu for eu não tenho nada para reclamar eu não posso reclamar só posso agradecer porque a minha situação ainda é muito boa perante aqueles que quase nada tem temos que não tem saúde temos que não tem que nós possamos ser no nosso dia a dia esse instrumento e que essas provas essas expiações que nós vivemos nos traga o aprendizado e a melhoria espiritual eu tenho para vocês é isso agradeço de coração a oportunidade do centro do Brix que está lidando que eu possa retribuir sempre de alguma forma e que eu possa o seu e o seu dão rúbico nossa Deus querido obrigada a Jesus nos abençoe hoje e sempre. Você e sempre. Pode ligar, né? Encerra.